Olá, leitores de plantão. Este é mais um episódio da Caractere, da Rádio Caractere. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Suzane Madruga. E eu, Glênio Madruga. E estamos aqui hoje em um episódio especial para falar da Avó 19 e o Segredo do Soviético. Repete esse título, por favor. A Avó 19 e o Segredo do Soviético. Avó 19? Por que Avó 19 em vez de 19? Eu já vou explicar depois. Então, tá bom. O autor é Ondjaque. Eu vou falar um pouquinho então do autor. Por favor. Eu vou falar um pouquinho do autor e depois a gente fala um pouquinho da obra. O autor é conhecido como Ondjaque, ele assina como Ondjaque, mas o nome dele é Indalu de Almeida. Perdão se eu não pronunciei direito, gente. Ele nasceu em Luanda em 1977, é prosador e poeta. É membro da União de Escritores Angolanos e da Associação Protetora do Anonimato dos Gambuzinos. Alguns de seus livros foram traduzidos para o francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio, sueco e polonês. Ele tem um site, que é o www.cazucuta.com.com. E ele recebeu por este livro dois prêmios importantes. O livro recebeu o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em 2010, que é na categoria de Literatura e Língua Portuguesa, e o prêmio Jabuti, em 2010, na categoria Juvenil. E também foi finalista do prêmio literário de São Paulo, em 2010, no mesmo ano, né? E do prêmio Portugal Telecom. Tudo no mesmo ano, tudo em 2010. E ele tem outros livros muito conhecidos, muito destacados, e livros traduzidos para diversos países. Entre eles, Uruguai, Espanha, Inglaterra, Canadá, e assim por diante. São vários livros, e esse livro, em alguns lugares, está até esgotado. Se vai procurar em determinados lugares, por exemplo, para comprar online... Já está difícil. Já está difícil de encontrar. Então, a gente rompe com duas mini tradições, já aqui no nosso podcast, que é... Rompemos com o século XIX, e fomos para a África, e fomos para livro juvenil, infanto-juvenil, é isso? Tudo isso de uma vez só? É, na verdade, a gente não rompeu. A gente já falou de um livro, infanto-juvenil, né? Quando a gente falou da guerra que salvou minha vida. A gente falou da menina Ada, e a sua trajetória ao ser retirada do lugar onde estava, para ser salva da guerra. Entra como infanto-juvenil, Ada? Entra, porque é uma história pela perspectiva de uma criança, então a gente tem... E isso é uma coisa interessante no livro. Acho que daí a gente já pode começar a falar do livro A Avó XIX e O Segredo do Soviético. Porque essa é uma tradução para o Brasil. Perdão, tira essa parte. Então, a gente já pode falar do livro A Avó XIX e O Segredo do Soviético. Porque esse livro, ele tem especificidades, assim, muito interessantes, né? A história é narrada por uma criança, ou pela perspectiva dessa criança, né? Ele não... a gente não sabe o nome dessa criança. Pelo menos eu não me lembro de ter encontrado o nome. Se alguém souber e quiser mandar um... Onde já é que se você ouvir esse episódio, bota uma notinha, um comentário, manda um e-mail para a gente. E diz para a gente qual é o nome da criança. Qual é o nome dessa criaturinha, essa adorável criaturinha. A história se passa em Luanda, mais especificamente na Praia do Bispo, onde foi construído um mausoléu, em homenagem ao camarada-presidente... Como é que era o nome do camarada-presidente? Agostinho Neto. Exatamente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho... Eu só vou iniciar um pouquinho. Pezinho para trás. Vai, então, inicia um pouquinho. Não, pode falar, pode falar. Vamos fazer... Não, é que eu queria dar um contextozinho histórico para saber como é... Que situação é essa que esse narrador vai falar para a gente. Isso, perfeito, perfeito. Então, claro que a gente tem uma história muito grande dos reinos africanos, antes da chegada dos europeus na região. Então, se alguém quiser um livro interessante, tem um livro de editora Zahar chamado Destino da África, recomendadíssimo. Mas, após a chegada dos portugueses, a gente pode pegar uns passos assim. Os portugueses chegaram na região do Rio Congo no ano de 1482. Luanda é fundada como São Paulo da Assunção de Luanda em 1575, funcionando esse posto basicamente como um entreposto de venda de trabalhadores escravizados. E funcionou mais ou menos assim até o início do século XIX, sem grandes alterações. Com a independência do Brasil em 1822, Portugal passa a explorar mais os territórios africanos. Não só em busca de pessoas, como em busca de recursos naturais também. E endurece o tratamento com essas colônias. Já no século XX, o Salazar, o ditador português Salazar, sobe ao poder em 1932 e mantém essa pressão. Acontece, vai acontecer uma abertura de Angola só a partir de 1961, com o enfraquecimento do governo do Salazar e com a queda do Salazar em 74, existe um gatilho que abre não só para a independência de Angola em 1975, como a independência de Moçambique, todo o movimento de descolonização e independência dos países africanos. E que tem reflexos até hoje, né? E que tem reflexos até hoje, né? Essas dependências e esse descolonialismo. Todo esse movimento, exatamente, que é complicado e que é seguido, essas independências são seguidas por uma pressão ideológica, tanto do Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, quanto pela União Soviética. Então, países periféricos em qualquer continente ficaram submetidos a essa pressão, ou se aliavam aos Estados Unidos, ou se aliavam à União Soviética. E a gente explica, nesse caso, o título, né? Por que a presença desse soviético, não só desse soviético, mas o que eles tinham a ver com essa construção desse mausoléu, porque os responsáveis pela construção do mausoléu eram esse grupo do exército soviético, né? E qual é essa relação? É isso que é interessante a gente entender, para que a gente também entre nesse romance com um pouquinho mais de clareza de que situação esse menino está falando. É, que negócio é esse de soviético em Angola, né? Exatamente. Então, a gente... Eu não vou entrar em muitos detalhes para não ficar chato, mas a partir da independência de Angola, em 1975, ocorre uma disputa muito grande de grupos locais, principalmente de um grupo chamado MPLA, e o grupo chamado UNITA, os dois com alguma base socialista... É, só desculpa te interromper, Glênio, mas quem tiver mais interesse, pega essas siglas e dá uma pesquisadinha, porque tem bastante coisa na internet. E vai com fôlego, porque é bem complicadinha essa parte. Mas, basicamente, esses dois grupos, tinha a FNLA também, mas, basicamente, a MPLA tinha o apoio de Cuba e da União Soviética, que era uma linha mais comunista, marxista, leninista. A UNITA era anticomunista e nacionalista, recebeu o apoio aí da África, do Sul e dos Estados Unidos. Apesar do início embasado com o socialismo, ele é considerado, normalmente, como um grupo de direita. E tinha ainda a FNLA, que tinha apoio da China e da Coreia do Norte nesse rolo, mas era um grupo que teve um pouco menos de atuação. E outros grupos menores que não... Não são relevantes para a nossa discussão aqui, exatamente. O Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola. E ele era líder da MPLA. Então, a MPLA saiu com o governo de Angola, dessa situação de independência. Aconteceu uma guerra civil de Angola, que começou em 75 e durou até 2002. Nossa! E ainda após essa guerra civil, a MPLA continua no governo de Angola, até hoje. Então, o mesmo grupo embasado. Hoje em dia, ele se diz social-democrata. Então, não é mais marxista, leninista. Sabe? Entendeu que precisou abrir um pouco as relações, o comércio, as relações exteriores. Mas, de volta ao livro, o mausoléu está sendo construído nesse romance. Então, isso já situa para a gente a data, mais ou menos, onde acontece essa história. A obra do mausoléu iniciou em 1981 e só terminou em 2011. Custou perto de um bilhão de dólares. Nossa! É, são três pisos. Dá para procurar no Google Maps, é lindo o negócio. E a torre central dele tem 120 metros de altura. O negócio é espetacular. Sim, é algo bem pomposo. Você tem foto na internet também, podem pesquisar porque tem essa imagem. E a percepção é a seguinte, foi utilizado um grande pedaço para fazer toda uma praça, todo um lugar que fosse receber gente para visitar esse mausoléu. Então, a gente fica imaginando a quantidade de gente que foi retirada desse lugar, porque a gente é perto de praia. Perto de praia sempre tem alguém que mora, as pessoas pescam, enfim. Pertinho do porto de Luanda. É, então, onde tem negócios, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar como essa construção interferiu, mexeu com a vida das pessoas que moravam ali. E é mais ou menos nesse sentido que o romance começa. O iniciozinho, ele fala dessa explosão e dos seus efeitos no céu noturno, né? De Luanda. Então, o narrador, ele começa assim. Nós, as crianças, ficamos a olhar o céu se encher de umas maravilhas acesas, como se todos os arco-íris do mundo tivessem vindo a correr, fazer um brinde no teto da nossa cidade escura de Luanda. Então, a gente percebe, primeiro, a narrativa extremamente deliciosa que é onde está aqui nos apresento, que é muito gostoso de ler esse livro. É, não é poesia, mas é extremamente poética a narrativa. É extremamente poética a narrativa. E também essa questão da explosão. Então, o que chama a atenção desse narrador e o que ele nos apresenta, essa criança nos apresenta, é esse céu crivado de luzes, né? Por causa dessa explosão. Então, ele não foca na explosão, mas ele diz explodiu e a explosão causou algo bonito no céu de Luanda. Bonito para uma criança. Exatamente. E daí a gente tem que ver também, essa perspectiva bonita e poética, ela acompanha todo o romance, porque é o olhar dessa criança. E daí, retomando então um pouquinho do que a gente falou no começo, acontece na Praia do Bispo, que é onde foi construído esse mausoléu. A explosão se deu no lugar onde havia uma bomba de gasolina e perto da entrada do mausoléu, do presidente Agostinho Neto, e que destruiu tudo. Então, começa dando esse parâmetro para a gente. E daqui a pouco, ele já vai para outras questões. Ele vai para tempos antes, né? A partir do momento que ele apresenta essa explosão e diz, ó, destruiu tudo, a gente entra no antes, no como era antes a Praia do Bispo, nas pessoas que viviam ali. Então, esse narrador, ele mora com a avó, a mãe dele aparece em uma passagem do livro, ele não fala do pai, a passagem é assim tão rápida, tão rápida, que se a gente piscar, a gente perde. Eu não lembro a mãe dele. Pois é, ela aparece só no final, quando a avó retorna do hospital. Do final, não, né? Mais para frente. A explicação. Por que que é a avó 19? Na verdade, o nome dela é Agnete, ou Agnete, né? Se escreve Agnete, mas eu acredito que se fala em Agnete. E ela teve um problema num dos dedos do pé, ela teve gangrena. É gangrena? É gangrena. Ela teve gangrena. O granada, segundo as crianças do local. É, porque o médico que tratou a avó, ele é cubano. Aí a gente vai entrar em outra questão já, mas só para explicar a questão da avó. E quando ele falava, ele falava, o menino interpretava. Então, o menino servia de intérprete para a avó, porque a avó não entendia o cubano. Não entendia a língua cubana. E daí, esse médico, ele falava, olha, teve uma gangrena no dedo, a gente vai ter que tirar. E daí, ela falava, a granada? Meu dedo vai explodir? É, então tinha toda essa questão, assim. Para a gente perceber que essa questão da explosão, ela está desde o começo do livro até o final. E daí, esse médico, ele é responsável pela retirada desse dedo. E quando a avó fica sabendo que tem que retirar esse dedo, a filha dela também trabalha no hospital com o mesmo médico. Hospital militar de Luanda, né? Exatamente. E quando ela sabe que vai ter que retirar o dedo, ela faz uma festa de despedida do dedo. Gente, isso é absolutamente hilário. É muito interessante, é muito legal. E a questão é, por que 19? A filha dela, que é um, que trabalha nesse hospital, ela vai para essa festividade de despedida do dedo da mãe e, em determinado momento, ela fala assim, você vai ser minha desanovinha. Né? Por causa da, da linguagem também, né? E daí, a partir desse momento, a avó Inete passa a ser chamada de avó 19. Interessante que, essa relação entre as pessoas, em relação com os nomes das pessoas, né? Isso. Todo mundo tem o seu nome, mas todo mundo tem o apelido, é meio como o nome de casa. É, e nesse apelido, o 19 é porque é 19. É. Ela é a avó que tem 19 dedos. Isso. Então, ela é a avó 19. Para nós, com o português brasileiro, seria a avó 19. Mas, usando esse outro recurso, é a avó 19. Outro personagem que tem esse, aliás, vários personagens tem essa questão do nome e do apelido, tem outro cubano na narrativa. Isso. Que eu não lembro, eu já li o livro duas vezes, eu não lembro se tem o nome dele. Não, não aparece o nome dele. Não aparece, né? É só chamado como espuma do mar. É o espuma do mar, que ele tomava banho de, na espuma do mar, na arrebentação das ondas. É. No rasinho, ele ficava se banhando de espuma. E tem o Pinduca, que é um amiguinho do narrador ali, que acompanha toda a situação. O Pinduca, ele é importantíssimo para o que acontece no livro. É. Ele é um dos personagens, assim, de, é, que motiva o acontecimento final, assim, ele é importantíssimo. E é Pinduca, o nome dele, é, as pessoas chamam ele de Pi. Né, normal, apelido de Pinduca para Pi, tranquilo. e o espuma do mar, resolve dar uma explicação, que o espuma do mar, ele é tido como louco, mas ele, tinha estudo, ele veio estudado de Cuba, e ele tinha conhecimento matemático, tinha conhecimento físico. É, tanto que ele tinha essas questões de explicar filosoficamente as coisas. É. As pessoas não entendiam muito, porque ele filosofava muito. Então, ele tentava explicar, mas ele explicava filosofando. E numa dessas explicações, ele explica que Pi, era o número 3,14. Na matemática. A partir deste momento, as crianças passam a chamar o Pi de 3,14. Então, em vários momentos, tem alguém chamando o 3,14, não sei o que, não sei o que. É hilário, é hilário, é magnífica essa questão de junção das palavras, e esse jogo de palavras. É muito legal. Esses sentidos internos dos nomes. E isso é assado para a escrita também, para onde já que ele tem esse cuidado com a gente. Então, o Espuma do Mar, e tantos, a Avó Inete, e tantos outros nomes, nomes de lugares, Praia do Bispo, vem escrito tudo junto. Isso. Sem espaços. Por exemplo, a Praia do Bispo é Praia, né, com P maiúsculo, Do, com D maiúsculo, Bispo, com B maiúsculo. Isso. Então, a escrita é toda, assim, não tem espaço entre os nomes. Dá essa ideia da sonoridade, para mim, e da pensão da criança, que pega aquele nome inteiro, e é um bloco só. É Praia do Bispo, é uma coisa só, é um nome só. Não se divide isso. Isso é lindo, é lindo, é um elemento simples, eu entendo, eu concordo com o ouvinte, ah, tá, mas tá escrito tudo junto, porque é criança. Mas passa uma sensação diferente quando você tá lendo. Isso. Dá um sentimento diferente, dá aquela lembrança, assim, é uma criança que tá te contando. Isso é uma memória de um pequeno, da década de 80. É, 80, 90, a gente pode perceber em alguns momentos que pode ser 90 ali. É, 80 ou 90, porque também tem uma questão que remete ao Brasil, que é a presença das novelas brasileiras. Eles falam do Senhorzinho Malta, eles falam da Gabriela, do Jorge Amado, eles falam de Odorico Paraguaçu, então eles têm essas referências, volta e meia na história, que é muito das crianças. Então as crianças, por exemplo, elas falam dos filmes de cowboy, e de filme, né, de filme de bang bang. Então, olha essa, pra gente perceber o que que chegava. Pra gente perceber o que chegava em Luanda, nessa época. E que mistura um país com tanta influência militar, cultural, política, soviética, recebendo filme de bang bang dos Estados Unidos, novela brasileira. É. Toda essa salada cultural movimentando ali. Exato. Isso é pra gente refletir, porque não é simplesmente um livro, ah, é um livro infantil. É um livro com várias referências. E essas referências, elas constroem o imaginário, a mentalidade dessas pessoas. E, querendo ou não, elas perpassam a ideia que essas crianças têm de justiça, de igualdade, de civilização, né, de sociedade. Então, uma das coisas que a gente pode falar disso é essa questão da novela tá sempre no meio, o filme tá sempre no meio. O pessoal imitando as falas de novela nas festas. É, as crianças falando das falas, o 3,14, volta e meia ele é descrito como aquele que fala as frases, que ele imita as frases dos filmes, que ele imita as frases das novelas, que ele fala frases que ele nunca escutou, mas ele sabe que são de novela. Olha só que imaginário interessante. É verdade, o narrador, ele pega no pé dele, ah, fica falando esse português diferente, fica falando essa língua de novela, ou às vezes ele usa uns termos mais militares, até pela convivência com os militares soviéticos e tal, e o narrador pega no pé dele, fala, esse português de militar fala direito. É, e a gente vê essa questão da inserção, né, dessa cultura, dessa mistura cultural na narrativa, e a gente percebe, mas ainda assim, a gente percebe a construção dessa narrativa com as coisas locais. Eles falam, por exemplo, eles falam bué para muito, acredito que seja uma palavra usada lá, bazar para vazar, ou para ir embora, para sair correndo, jacó para papagaio, e assim vai, tem a questão, em determinado momento, uma referência à língua Kimbun, há em determinado momento uma referência à língua Kimbundo, né, e a gente percebe essa questão linguística também muito própria. É um livro tranquilo de ler, fácil de ler, mas com perspectivas linguísticas muito específicas. Eu achei bem legal, bem bonito isso, porque faz a gente pensar quanto o nosso português brasileiro tem de influência indígena, por exemplo. Eles, o português deles tem da língua do tronco Bantu, que é o tronco linguístico africano da região ali. Então, o português europeu veio se misturando com o Bantu, então a gente tem até, a gente tem muita influência africana, claro, no nosso vocabulário, mas a gente tem um peso muito grande de línguas indígenas. Eles é português europeu e Bantu, e essa relação do português é muito legal. Ainda bem que tem um glossáriozinho no fim do livro. Tem, tem, para quem estiver meio perdido tem um glossáriozinho. Só retomando, então, a avó, ela faz essa festa pré-despedida do dedo, só que isso já é para o meio do livro, acontece no meio do livro, porque antes as crianças elas ficam sabendo de uma explosão que vai destruir todas aquelas casas em torno do mausoléu. A questão ali é que as crianças elas apresentam um olhar tão ingênuo porque elas conversam e elas acham que os adultos não estão percebendo. Então, por exemplo, o Bilhardove, que é assim, é o camarada Bilhardove, mas pelas crianças ele é chamado de Botardove porque ele fala Botard ou Suvakov ou outros nomes Katingov porque ele é um russo, ele é do exército soviético que está ali, ele tem um grande respeito pela avó a avó Anete e ele está sempre com uma roupa de militar toda fechada toda fechada suando imagina a gente no calor de Luanda suando bastante e eles e como os outros militares eles não tomam banho no mar. Então, é um estranhamento a partir dessa ótica das crianças que como assim eles não tomam banho no mar estando ali? O mausoléu está sendo construído perto da praia, como é que eles não tomam banho no mar? E esse personagem ele é o tal soviético que tem um segredo. Então, o segredo do soviético é desse Bilhardove, ou Botardove, ou... Sovacone. É, outro nome que as crianças dão pra ele. E nesse sentido é que passa toda a trama. Ele tem um segredo, ninguém sabe porquê, mas em determinados momentos o narrador, ele fala que o... que esse camarada Botardove, ele vai pegar comida na casa da avó Aniette, ele não sabe porquê, que volta e meia ele está ali, que ele foi, que ele conseguiu luz pra casa da avó, e isso deixa ele muito, assim, até bravo, porque as outras, né, eles percebem, a criança percebe um certo, uma certa fofoca, como assim ela está sendo privilegiada por esse grupo de militares soviéticos, e é muito interessante, então, já no começo do livro, as crianças resolvem cortar o cabo de energia que leva luz pra casa da avó Aniette. O rabicho. É, o rabicho. E já tem esse corte, e a partir desse momento tem muito calor, água quente, tem a perspectiva da poeira subindo a todo momento, gente, é perto de obra, né, vamos pensar também, e pensar também na região, né, então, tinha uns caminhões que iam levar água pra amenizar a poeira, então, tem toda essa, tem toda essa descrição de como era o dia a dia a partir desses recursos linguísticos do narrador, que ele fala dessa poeira, ele fala da necessidade de lavar as mãos, ou suvaco, né, e o rosto, né, em determinados momentos ele fala do rosto, pra poder sentar na mesa e poder comer, sentar à mesa, e comer, e uma das coisas que há também nessa criança é esse ciuminho da avó, né, porque tem essa questão dos outros falarem que ela é privilegiada pelo bilhardove, e tem todas essas coisas. Essa relação de recursos materiais também é uma coisa que me chamou bastante atenção. Sempre falta tudo, a gente imagina um país que acabou de sair de uma guerra de independência, que entrou numa guerra civil, que está num regime de alinhamento marxista-leninista, tem tudo pra não ter recurso do negócio, só que em momento nenhum o narrador reclama. É, ele fala até da comida, do quanto é pouco, no comecinho do livro. Ah, ele cita ali, ah, eles vão tomar o café da tarde, é meia fatia de pão, meia banana e um copo d'água, e deu. E é aquilo ali a realidade dele, só que ele não fala isso com tristeza, ele está relatando que é assim o café. Então, o posto de gasolina nunca tem gasolina, ou o bar nunca tem cerveja, é tudo sempre muito contadinho, e quando tem, quando a casa dele tem luz, que é uma coisa que diferencia um pouco por ter mais, em vez de eles se aferrarem aquilo, eles ficam meio com vergonha e decorram a luz. Exato, exatamente, exatamente. A relação com esses recursos materiais é uma coisa que... Perfeito. A relação com esses recursos materiais é uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção. É muito interessante como o Jack constrói toda essa narrativa para a gente. E isso dá a entender essa realidade também, claro, a gente não está falando aconteceu assim, é assim, mas essa realidade ficcional que foi construída. Então, nesse meio tempo tem esse o Bilhardove, a gente, eu nunca sei como chamar ele, o Botardove ou Bilhardove ou Suvakov, enfim. E daí, e tem a relação do narrador com outra personagem, já chego lá, mas essa relação desse soviético, mas essa relação do soviético com a história ela é fundamental. Porque as crianças a partir desse comportamento do Bilhardove resolvem resolvem passar todos os carros agora, as crianças resolvem ir contra aquela explosão que ia retirar todas as pessoas ali em volta da Praia do Bispo por causa do mausoléu. A ideia era fazer uma enorme praça e em Luanda, como qualquer grande cidade, tem gente morando em qualquer espaço perto do centro da cidade. Então, isso precisava ser limpo, vamos dizer assim, essas casas removidas para fazer a praça. Ou foram, a gente não sabe de que perspectiva o autor está se colocando. Mas, a gente sabe que essa criança ela faz um acordo com o 3,14, com o Pi para colocar dinamite no mausoléu. Então, em vez de pegar dinamite que ia ser usada para tirar essas casas e limpar, vamos dizer assim, com bastante aspas, e limpar a cidade, e limpar a região para fazer a praça, eles resolvem pegar essa dinamite e destruir o mausoléu. Então, olha quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A avó perdendo um dedo, a aproximação do médico cubano, do Rafael Trus-Trus, que ele fazia uma brincadeira quando ele chegava e daí ele batia na porta e falava Trus-Trus para poder... Então, ele era conhecido como Rafael Trus-Trus. Esse médico se aproximando da avó, o que provocava um certo ciuminho dessa criança. A presença desses outros personagens também, que tem um que tem uma AK-47 e que sempre que dá alguma confusão ele pede para a mulher pegar a AK-47 que está na casa dele. A menina que é a filha desse senhor Tuarles, que tinha a AK-47 e que ela, a Charlita, que ajuda também, ela é importantíssima para a conclusão do plano deles, vamos dizer assim. E nesse sentido, ela não enxerga. Então, ela é a única que tem um... Olha só, ela é a única que tem um óculos para o problema de visão dela e ela tem que emprestar para os irmãos para eles poderem assistir a novela. Então, olha só que coisa... Até como o Glenn estava falando antes, essa questão dos recursos muito escassos e ainda assim eles faziam muitas coisas. E essa questão das crianças de planejarem tudo isso, planejarem essa destruição do mausoléu e acharem que ninguém estava vendo. Aham, era o plano secreto. Era o plano secreto deles. Só que o que eles não sabiam é que o Billy Ardov sabia de tudo. E o Billy Ardov, o segredo dele é revelado no final. Nós não vamos contar porque é incrível, mas que é... Ele é o... Ele faz algo assim impressionante para a história. E ele sabia, ele tenta avisar a avó que o neto dele está tentando destruir o mausoléu. Ele se explica, ele fala da... Ele se explica, ele fala da casa dele, que ele tem vontade de realmente levar a avó a Inete para conhecer a Rússia, para conhecer o canto dele que tinha neve e enfim. Então, são personagens assim muito cativantes. Um lugar chamado na narrativa de tão longe. Tão longe. É. É bonito, é bonito. a gente... Olha só, em determinado momento o autor, ele fala o seguinte, o narrador, né? O narrador está... está acontecendo alguma coisa. um determinado fato que ele diz assim, estou a pôr a chuva dentro dos meus pensamentos. Então, a narrativa, ela é composta por esses pequenos versos, por esses... né? Por essa... por essa perspectiva tão poética. E daí, a gente se encanta com os personagens assim, a gente fica com raiva do comandante, fica bravo mesmo, porque no momento em que... acho que nesse sentido eu posso falar que o... que as crianças conseguem, né? Desplodir, como diria o 3,14, o mausoléu, ele... ele fala assim, vamos salvar o mausoléu. Ninguém... sabe? o fogo pegando na árvore próximo a uma determinada casa. Mas não, deixem a água aí, a água tem que ser levada pro mausoléu, a gente tem que apagar o fogo do mausoléu. Nossa, que coisa... credo, é sem... sem palavra. E tem uma outra coisa que nós percebemos apenas na segunda leitura. Somente na segunda leitura. Há uma personagem que... Importantíssima pra história, na minha opinião. Ela é importantíssima porque ela conduz muito dos pensamentos desse narrador e que... ela não está viva. Então, é uma personagem fantasma, uma personagem espírito, como vocês queiram chamar, mas é uma personagem que não está... ela não vive, mas ela faz parte desse enredo. O narrador se comunica com ela, tanto o narrador se comunica com ela, como a avó Nete se comunica com ela. Então, quando forem ler esse livro, ou se já leram, até podem colocar pra gente em comentários ou por e-mail, prestem atenção na construção dessa personagem. Porque há muito dessa personagem na relação com a morte. E daí a gente já pode... com a morte com os mortos, é isso aí. Exatamente. E daí a gente pode partir pra um outro ponto, que é essa relação com a morte. Dessa... Por exemplo, a avó, a 9, em determinado momento ela recebe flores do bilhardóvio. Isso. E ela fica muito brava. Ela fica extremamente brava. Então, tem uma coisa que eu fiquei pensando, será que isso não é da cultura mesmo que você recebe flores por causa de morte? Porque no Brasil a gente recebe flores porque está fazendo aniversário, se formou, está sendo parabenizado. Ele foi levar flores e ela ficou extremamente ofendida. E daí eu fiquei pensando nessa questão da relação que eles podem ter das flores com a morte. e então nesse sentido a gente pode pensar a essa personagem que não está viva aparece e nessa relação que os personagens vivos têm com a morte. Então, acho que são coisas que a gente pode prestar atenção. Mais um detalhe pra prestar atenção quando vocês estiverem lendo esse livro. Exatamente, porque quando eu peguei a segunda leitura, é a segunda vez que eu leio esse livro, né, eu e o Glenn, eu pensei assim, não, eu não acredito que eu não prestei atenção nisso na primeira vez. E daí eu fui comentar com ele, assim, tu sabe que tem uma personagem que não está viva e que participa da história. O olho arregalou e ele disse, como assim? Então, a gente foi pegar, eu fui pegar pra ler a primeira vez, ah, é um livro infantil, um livro infantil juvenil. Exato, exato, exato. Ah, eu vou ler um pouquinho, quero ler alguma coisa de literatura africana contemporânea e lendo aquele ritmo de leitura em ônibus, né, lendo de pedacinho com o ônibus balançando com o negócio, tava com o carro na oficina. É, levando como se fosse uma leitura simples, assim, sem muita tensão, né? E passou batidíssimo esse detalhe, claro que a gente percebeu um papo estranho, umas falas meio estranhas, né, na primeira leitura, mas ok, o negócio passou normal. Mas aquela questão de ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a avó perdendo o dedo, o bilhardóvio, o seu segredo, tudo isso, fora, né, tudo isso, tudo isso nos leva a não prestar atenção em outras coisas, então, pra quem não leu, leiam com atenção. é só isso que a gente precisa de ver. É um livro curtinho, é um livro gostoso, é um livro que tem ritmo, é um livro que tem poesia, é um livro que tem muita sensibilidade. é um livro muito bonito. Mas que vale a pena ser lido com todo cuidado e carinho, com, com, realmente com cuidado mesmo, não com aquela tensão, de repente, ah, estou estudando este livro pra alguma coisa. Não, não, não. mas leia de coração aberto, se deixe levar pela narrativa. vale muito a pena, vale muito a pena. Então, nesse sentido, acho que a gente vai se encaminhando pro final desse podcast? Vamos. De mãos dadas, com o novo coração, depois de uma leitura dessa gostosinha. Porque é uma leitura realmente muito primorosa, assim, é uma construção narrativa muito primorosa. E até no, eu, o, o, o autor, né, o onde já, que ele dá a entender a existência desses personagens, numa carta que ele envia a uma amiga no final do livro. Então, há toda essa questão de, de construção de personagem, mas também há aquela questão, assim, até que ponto essas personagens existiram ou não, até que ponto essa construção de personagem não tem a ver com o que ele conhece, com o que ele viveu, ou com o que ele sabe de quem viveu. Então, vamos, é uma leitura pra ser aproveitada, pra ser curtida, e pra ser apreciada. É verdade. Acho que são, essa é a palavra, é uma leitura pra ser apreciada. É isso por hoje, então? É isso por hoje. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, nós recebemos por e-mail, é... Qual é o e-mail para contato? É caractere.contato, nós mudamos o e-mail, tá, antes era ponto blog, agora é caractere.contato arroba gmail.com Ou podem deixar, se vocês estiverem ouvindo a gente pelo YouTube, aqui no espaço pra comentários. Isso. Se tiver pelo YouTube, deixa um joinha, deixa um comentário, deixa uma dica, deixa um pedido de próxima leitura, e a gente já tem uma agendinha marcada, mas a gente pode encaixar aí uma leitura sugerida por vocês. Ou mesmo pra acrescentar, eu soube que essa... Eu soube que esse livro do Onde Já, que ele foi tema de uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Olha! Na área de literatura, então, quem sabe, também não vale a pena dar uma procurada, né, porque essa construção também do olhar infantil, então, mas podem mandar pra gente sugestões, comentários, a gente tá aberto a conversar, a gente gosta de conversar sobre livros e sobre as leituras que a gente faz. Por isso que a gente faz esse podcast. E pra quem quer ler um pouco mais sobre literatura africana e não sabia por onde começar, esse é um caminho muito gostoso. Vale muito a pena começar por um já que não tem... não tem o que se arrepender. Não tem o que se arrepender. É isso, então, né, Sr. Glenn Madruga? É isso, chega que eu já falei demais. Abraço pra todo mundo, boas leituras e até o próximo episódio. Boas leituras, pessoal, e até mais!